Olha só o que acabou de chegar o nosso criatório, galera, sério, se você chegou nesse vídeo já vai deixar aquela curtida que vale muito, beleza? Como vocês sabem, eu precisava de um macho das galinhas sedosas e um amigo meu aí, pessoal, ele encontrou quem tava vendendo e nós dois comprou. Eu comprei um macho e ele comprou um casal e ele vai deixar esse casal ir junto com os meus aqui, beleza? Eu vou fazer bastante vídeo deles pra vocês, já vou mostrar pra vocês os outros também. Olha que coisa mais bonita que é esse cinza, pessoal, olha, quem é esse aqui, ó, um meio cinza com branco, que é mais lindo demais, olha pra vocês verem. Se eu não me engano, essa aqui é uma fêmea, galera, essa é uma fêmea, aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, que eu também tô achando que é uma fêmea. Se vocês conhecem melhor, comenta aí, beleza? Olha que genética linda, pessoal, top demais, vamos, se Deus quiser, logo, logo, vamos ter bastante filhotes deles. Olha pra vocês verem, esse aqui, olha, a cara dele não tem tanto pelo igual o do primeiro, olha pra você ver como é que o outro tem esse primeiro com vocês, ele que segue nem enxergar, de tanta pena a gente tinha na cara dele. Vamos pegar o próximo aqui, olha, se eu não me engano, esse preto aqui que é o macho, olha que cor bonita também, pessoal. Olha que as duas brancas lá, na verdade uma branca ou caramela, e agora temos essas três cores, que é esse preto aí, esse outro cinza mais branco, e essa outra lá, que foi o primeiro, que é um cinza aí, com preto também, que eu mostrei pra vocês, foi o primeiro aí. Olha que coisa mais bonita, pessoal, quando nós comprou, no caso nós queríamos comprar um macho, que é esse preto aí, e o meu amigo e ele comprar um casal. Mas o meu amigo tá achando aí, que não é um casal, ele tá achando que é a dele, que também veio duas fêmeas. Aí se for duas fêmeas, olha pra você ver, aí, se eu não me engano, ele tá achando que esses dois aí, é fêmea, e o preto só que é macho. Eu não sei muito bem só de olhar assim, mas vamos descobrir aí com o tempo, já tá quase botando aí já, as minhas já começaram a botar, pra quem tá me acompanhando aí, a minha já começou a botar, galera, vai ter só um vídeo pra vocês aí, ela já botou aí uns 5, 6 ovos já, mas como não tem um macho, não tinha como chocar. Mas agora, logo logo, esses machos já vai começar a reproduzir elas. Olha que bonito, pessoal, olha pra você ver, eu pego aí na mão aqui, pra vocês verem melhor. Olha o que o pet aí, pessoal, vamos só o que ela nos vira lá, pra ver qual que vai ser a reação dele, ó. Vamos só o que é o primeiro aí, e esse é muito mansinho, vocês podem ver, ele é mansinho demais, tá vendo? Olha lá, as outras duas lá, ficou meio que a meia arisca com eles, mas rapidinho esse acostume aí, se vocês quiserem, eu vou trazer bastante vídeo deles pra vocês, beleza? Olha pra você ver, é muito fácil pra pegar, galera, com uma mão só, tá vendo? Olha lá, eles nem correm, eles é muito mansinho mesmo, olha lá. Só porque eu falei, né, mas eles é bem mansinho. Se fosse uma galinha normal, você que é doido, podia juntar umas três pessoas que não pegavam. Então, no caso, e esse preto que é o macho, que é pra ser o macho, né, vamos ver. Se vai ser macho mesmo, mas as outras duas lá, tá vendo? Aquela caramelo lá, já tá bocando, já, já boquei uns seis ovos quase, pessoal. Eu não lembro, mas vão cinco, seis ovos que eu boquei. Olha pra você ver como é que é mansinho, a gente chega a perder, às vezes tá nem aí, ó. Pode pegar eles normal, que eles nem fogem, tá bem mansinho, graças a Deus aí, ó. Genética top, em breve, vamos que é bastante filhote deles, se Deus quiser. E se você quer gostar desse vídeo, já vai deixando aquela curtida e se inscrever no meu canal. Vou trazer bastante vídeo deles pra vocês, beleza? Então, valeu, até a próxima, é nóis.